Olá pessoal, eu sou Leonardo Fonseca, do Crefito II e da Associação de Fisioterapeutas do Brasil e estou aqui para agradecer o deputado Túlio Gadelha e o deputado Duarte Júnior pelo grande apoio que deram ao nosso PL do piso salarial. Deputados, muito obrigado, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância disso para a nossa população e para os nossos colegas. Poxa, nós que agradecemos a vocês, gente. Olha, os Crefitos, as associações e sindicatos foram fundamentais para que a gente pudesse fazer esse projeto caminhar. O Congresso funciona como amortecedor de um carro, só funciona sob pressão. Graças à pressão dos cariocas aqui, de todo o Brasil, de toda a categoria, a gente conseguiu avançar com esse projeto, aprová-lo por unanimidade da Comissão do Trabalho e agora ele segue para duas outras comissões, onde eu sou membro e o deputado Duarte também. E eu espero vir, Duarte, que a relatoria desse projeto fique em suas mãos. Amém. Espero que a gente consiga pegar essa relatoria para dar continuidade de um excelente trabalho que o Túlio fez como relator, agora segue para a Comissão de Finanças e Tributação e depois CCJ. Agora é fundamental que vocês, em qualquer lugar desse país, possam continuar compartilhando, pressionando, sensibilizando. Nós já provamos que dinheiro tem. O impacto é quase insinibitante, apenas 0,3%, para garantir que o piso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais torne uma realidade. Por isso, vamos juntos, dinheiro tem, condições de fazer também tem e boa vontade política vai ter também com a pressão de vocês. Vamos para cima. Deputado Túlio, em nome dos pacientes, quem na ponta vai receber um serviço melhor, eu quero te dar aqui um cordão de girassol que simboliza as deficiências ocultas e um cordão dos nossos pacientes, clientes, pessoas autistas, que são cuidados por nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vencemos. Muito obrigado. Parabéns. Três expectativas. Temos coisas boas por vir e com o apoio desses novos deputados vamos conseguir mais essa vitória. Então sim, estamos juntos nessa luta. Estamos juntos.